Caralho, DJ Nobru, é tanta produção chave que falha o chaveiro da quebrada tudo, entendeu mais nada Tô nojo de bombeta, jojo cobre na face, dá like, dá legenda, mãozinha, só salve Tô nojo de bombeta, jojo cobre na face, com a fita, moço, nós é os meninos chave Com a fita, moço, nós é os meninos chave Tipo uma disque no pé meiada, ou bem na canela, discaço na Rodebal, residente de favela, ali é nada, fica bravo Swag diz que é o placo, exibir os cordãozão, mas sabe que é a sua banhada, joga a skunk na rap A roupa fica contente, nós é liso nas ideias, que só quem é louco entende Broder, e cash no flash, destacando os palhaços, e vi que tá no braço, acho a voz aconhe seu caso Fui de BMW, tipo, mais veloz que a luz, gambé não me leve a mal, mas senhor é só Jesus Fé em Deus que nos conduz, ilumine o meu espaço Sou rico de QI, e não me convenço fácil Tem muito bico aí, achando que tá feliz Passo de X-Tzone, te atropelo de Ronda Bisse, entendeu? Tô nojo de bombeta, jojo cobre na face Dá like, dá legenda, mãozinha, sou salve Tô nojo de bombeta, jojo cobre na face Qual que é a fita, moço? Nós é os meninos chave Qual que é a fita, moço? Nós é os meninos chave E aí, Murilo Azevedo? Qual que é a fita, meu mano? E na Detona Funk, são vários lançamentos Murilo Azevedo, mais chave do momento Vazou na internet, explosão no canal Murilo Azevedo, efeito colateral Colateral, colateral, tal, tal, tal